Qual que é a cidade mais suja que existe no planeta? Bom, eu não consegui procurar a mais suja em uma. Eu coloquei três aqui pra gente entender quais são as três cidades mais sujas que existem na Terra. Inclusive, quem pediu esse tema foi o Edmilson Almeidas 335. Ele perguntou, qual a cidade mais suja do mundo? Edmilson, a grande verdade que a resposta me surpreendeu, provavelmente vai surpreender você também a todos que estão assistindo. Uma revista americana com o nome Time Out Index fez um levantamento das cidades votadas por pessoas do mundo inteiro de quais seriam as cidades capitais ou, sei lá, mais poluídas que existem no planeta. E, em terceiro lugar, ficou a capital da Tailândia, Bangkok, como sendo a terceira cidade mais suja que existe no mundo. E, em segundo lugar, como a cidade mais suja do planeta, para sua surpresa e para mim e para de todos nós, ficou sendo a cidade americana conhecida como Nova York. Pois é, Nova York é a segunda cidade mais suja que existe no mundo. E, em primeiro lugar, ainda para mais surpresa, ainda geral, ficou sendo a capital da Itália, ou seja, Roma, como sendo a cidade mais suja que existe no planeta. Eu acho que essa ninguém esperava. Você imaginou que Roma ou Nova York seriam consideradas como cidades mais sujas do mundo? Acho que ninguém esperava essa.